A gente já me demorei, cantei minha voz Não era só comigo, não sempre na hora Foi tão difícil, tem que enxergar E tudo isso Foi muito louco, foi muito louco Mais bonita, a voz do povo é bonita, hein É difícil, tem que acertar Meu coração é minha alcançã, não acredito que não Todo dia não pode desprezar Talvez a gente se compre, talvez era com você pensando na limpar E agora a gente não consegue dizer nada, nem por quê Família de visão vem no meu caminho Eu não sou a Deus Não sou a Deus E agora a gente não consegue dizer nada, nem por quê E agora a gente não consegue dizer nada, nem por quê E agora a gente não consegue dizer nada, nem por quê E agora o final E agora o lance E pra você também E vou puxar em um beijo E vou puxar em um beijão E lá no final E lá no fim E eu sei que Eu vou me recorrer Não pode fazer nada, meu beijo chora E eu quero a alma de ligada E procurar saber E que a vontade já me exige Vou te compensar, fez o beijão agora E eu sei que Pode me falar Pode me falar Que nada aconteceu Pode te olhar Não me enganar E não me enganar Não me enganar Se for na TRAVIS E eu vou me enganar Se a alma de raiz E eu quero a alma Que sou eu te amo que já decorou E eu te choro, eu te sinto E o garoto menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que já se amou Entrou no carro e ele trouxe o sol Sinto de jogo, foi salvo do tom Não te vim Vem, vem todo mundo vem E eu te amo Eu tô te ligando e eu vou mudar a saúde E minha vontade pra me enlouquecer Eu te confesso, eu fiz o meu chão agora E eu te amo 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 Tchau.